Com uma notícia triste, muito triste. Um menino de apenas 8 anos morreu atropelado na MG 179, perto de Poço Fundo. Ele morava na zona rural e estava esperando a van, esperando a van, 9 anos o garotinho, 9 anos. Ele estava esperando a van para ir para a escola. Eu vou conversar até ao vivo com o nosso repórter Matheus Monteiro, que vai trazer mais informações. Eu vou falar uma coisa para vocês, uma criança de apenas 9 anos. Matheus, boa tarde para você, para o pessoal que está em casa, começando o nosso balanço geral. Diga para mim aí o que aconteceu, hein, Matheus? Oi, Tibé, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, infelizmente, uma tragédia que a gente abre aqui o balanço geral, né? Segundo a polícia militar, Éder de Souza Caleari Júnior saiu de casa, como fazia sempre, como tinha o costume, logo pela manhã, para poder pegar uma van para ir até a escola. A escola fica em São João da Mata, que é uma cidade vizinha a Poço Fundo. Quando a van chegou, o menino foi atravessar a rodovia. Ele correu para atravessar a rodovia e acabou atropelado por um carro. Outros alunos que já estavam dentro desta van, eles acompanharam isso. Eles assistiram essa tragédia que aconteceu com o garotinho Éder de apenas 9 anos. Ele foi socorrido por uma ambulância do SAMU. O helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros foi acionado também para ajudar a socorrer, mas não houve tempo. O Éder morreu ainda no hospital de Poço Fundo, Tibé. Matheus Monteiro, me diga uma coisa. A gente percebe que uma criança atravessando uma rodovia, esperando o avan escolar, pelo menos parece que foi isso que aconteceu. E sobre esse carro que atropelou esse menino, quais são as informações, hein, Matheus? Olha, Tibé, também, segundo a polícia militar, Esse carro seguia sentido machado. Nele estava o motorista, que segundo informações que nos chegam agora, era um policial civil. Ele estava com a esposa e os filhos. Ele disse que não conseguiu evitar o acidente e que ficou em estado de choque. Essa é a informação que nós temos sobre esse motorista. A perícia esteve no local, o corpo do garotinho está no IML de Pouso Alegre e a família agora aguarda a liberação para fazer o velório e depois o sepultamento desse garoto que morreu de forma trágica. Infelizmente, é assim que a gente inicia o Balanço Geral hoje, né, Tibé? Pois é, Matheus, muito obrigado pelas informações. Você sempre tem prioridade no Balanço Geral. Pode voltar a qualquer momento aí comigo.